Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki e galera, bem-vindos a GeoPolitical Simulator 4 aqui no canal do Aki, mas pra gente ter vocês comigo. Estamos liderando o Brasil rumo ao Covid, né? No meio da pandemia aqui e vamos passar pela pandemia, vamos tentar passar. E galera, o que eu fiz aqui entre o último episódio e agora? Eu vim em diversos setores aqui, obviamente eu cliquei no lugar que não deveria clicar. Eu vim nos setores de indústria aqui, galera, e em vários desses setores que ainda não existem, tá vendo? Eu já conto o que aconteceu com o setor de aço ali, mas por exemplo, setor de videogames e alguns outros setores aqui, quando tá marcado xzinho é porque não existe setor no país, não existe produção de nada disso no país, tá? Em vários desses setores eu cliquei neles e o que eu fiz, galera? Só pra mostrar pra vocês. Não foi o caso do satélite, mas vim aqui em ajustar o grau de estatização e coloquei envolvimento do Estado, tá? Envolvimento mínimo do Estado. Por quê? Porque nós queremos fomentar esses setores, nós queremos que eles comecem a aquecer aqui, comecem a funcionar, a produzir alguma coisa para então tirar a participação do Estado. Existem diversos motivos, o principal é que nós vamos ganhar dinheiro, assim, tá galera? E aqui na parte de aço, eu recebi uma sugestão aqui e achei ela muito boa, nós exoneramos, tá? Nós isentamos o setor de aço, nós não cobramos mais imposto desse setor, porque nós queremos aquecer esse setor, nós queremos que ele produza mais, principalmente porque nós não produzimos aço suficiente nem para nosso consumo interno, tá? Então, se a gente fomentar esse setor aqui, pode ser que nós alavanquemos o crescimento da nossa nação aí, tá bom? Então, isso aqui foi o que eu fiz, não foi só no setor de indústria, principalmente aqui no setor de serviços também, eu fiz bastante disso, tá? Vamos esperar aqui o que vai acontecer. E além disso aqui, galera, nessa parte aqui, eu vendi mais alguns caças, juntei mais alguma grana aqui, mais 1.9 bilhão, porque nós vamos precisar dele daqui a pouco, tá? Então, vamos despausar, vamos ver se a nossa reforma... Na verdade, ao que tudo indica, a nossa reforma de estatização, ela vai passar, tá? O Senado, aqui ele tá todo a favor, a Câmara do Deputado aparentemente não influencia em nada, então, nós estamos felizes aqui, e uma vez que isso passe, nós vamos começar a fomentar esses setores, tá? Só pra ter uma ideia, quando que vai ser votado? Dia 6 do 3? Não, 6 do 3? Oh, crap, eu não vi. 6 do 3 já foi, isso aqui já deveria ter sido votado, essas reformas. Por que que isso ainda tá em tramitação? Não faz sentido, 6 do 3. Tá, whatever. As outras vão ser votadas no dia 28. No dia 28, a gente já vai saber. Nós conseguimos desmantelar a rede lá na Alemanha, né? O que significa nos dar um pouquinho mais de aprovação aqui, maravilhoso. Maravilhoso, vamos continuar, galera. Aparentemente a gente tem uma reunião aqui, vamos fazer uma reuniãozinha. Isso aí, champanhezinha, é nóis. Isso aí encantadora. Perfeito, deveria ser orgulhosa de você. É nóis. Apoie as leis aí. Pedir para que consulta a gente propõe um projeto de lei no parlamento. Incentiva isso aqui. É nóis. Ok. Boa. Ok. E é isso. Isso aqui também, apoia lá. Boa. E apoia aqui. Pronto. É isso. Tranquilo. Tchau. Como é que tá a aprovação aqui, galera? Vamos olhar. Tá de boa, né? Vai passar. Com certeza vai. Ok. O que que rolou? Dica estrela dourada. O que que rolou? Senhor presidente, com relação a nossa tecnologia de informação e comunicação, estou aqui para lhe informar que nossa infraestrutura está entre as melhores do mundo. Tá não, cara. Tá não. Eu sei que você tá querendo melhorar meu ânimo aqui, mas não tá não. Dito isso, ainda podemos melhorá-la. Ah, então tá beleza. Internet melhorando. A gente tá tentando, né? Estamos aqui pra isso. Quem é você? Baixa velocidade de conexão. Cara, eu tô tentando melhorar. Segura aí. Nova temporada em HD. Né? O cara tá feliz ali que agora ele pode assistir a nova temporada em HD, já que a gente melhorou um pouquinho a nossa infraestrutura aqui de internet, né, galera? É isso. Opa! Nova geração de chips de RFID. O que que isso faz? Juntamente com a geração de microprocessadores. Legal. Essa nova tecnologia permite que os objetos passivos equipados com esses chips tenham um comportamento ativo e agem através de uma rede de conexão entre outros chips. Legal. Eu quero... Você deseja potentear essa tecnologia? Galera, geralmente eu não faço a patente. O que que vocês costumam fazer? Me digam aí no chat. Ok, galera. Nós inventamos esse chip, né? Ah, nós descobrimos a tecnologia pra isso. Não fomos os primeiros, então vamos patentear e gerar grana a longo prazo com essa patente, né? Já que a gente vai poder produzir e vender isso lá pra fora. Ou se alguém quiser produzir, eles têm que vir aqui comprar a patente e produzir lá. Enfim. Finanças públicas estão mais do que bem. Ah, de alguma forma... Cara, tá muito difícil subir a nossa receita aqui, tá? Ela tá subindo muito devagar. Mas vamos lá. Ah, o que que rolou aqui? Abandonou o programa? É nóis. O que que é você? Páscoa? Vamos lá aparecer na Páscoa. O que que rolou aqui? Não, infelizmente, a reforma não foi aprovada. O que? Por que que essa fucking reforma não foi aprovada? Não faz sentido. Bugou? Ok, galera. Eu refiz a reforma aqui e vamos ver se agora passa, tá? Aparentemente, só o pessoal desse partido aqui que não gosta muito da situação. Vamos marcar uma reunião com ele e tentar conversar com ele. E vamos ver se a galera agora, né? Não pula fora, porque a minha aprovação foi lá pra baixo. Isso não é bom. Vamos ver... Quando que vai ser votado? Essa nova reforma, 8 do 4. 11 do 4. 11 do 4 é a última votação. Perfeito. Então as finanças estão ótimas, né? O setor público ali que tá tentando diminuir. Reunião com o nosso amigo, cafezinho. É nóis. Taça de champanhe. Legal. Você tá radiante? Ah, a galera deveria ficar orgulhosa de você. Beleza. E agora apoia. Beleza. Apoia. Boa. Apoia. Yes. Apoia. É nóis. Pronto, apoia. É isso. Sempre soube que você era um apoiador. Vamos ver aqui no parlamento. Grau. Ok. A favor, 56%. Em teoria. Em teoria. Vamos lá. Emissão de 26,2 bilhões da dívida. Oh, God. Tô tentando melhorar, mas tá foda. Reino da Alemanha, sete agentes presos. E aí? Galera, eu realmente tô preocupado com isso aqui. Porque eu começo a achar que isso aqui, ó. Câmera dos Deputados. Isso aqui é buggy. Aqui tá falando a favor. Tem zero assento desse partido. Na Câmara dos Deputados. Mas, aparentemente, a opinião deles importa, né? E a gente não consegue passar por conta disso. Galera, olha só. Desmantelamento da Mase aérea, né? Isso significa que nós vamos diminuir a quantidade de grana ali. Negociação de taxa de juros. Queria falar com você. Dívida. Se quiser dizer algo sobre... É importante você negociar com todos os nossos parceiros. Tá. Eu sei disso. Deixa eu ver como é que tá aqui. Tá tranquilo até. Talvez desse pra negociar de fato com a galera. Taxas melhores. Talvez a gente consiga. Vamos tentar. Vamos marcar uma reunião aqui com o cara da França, né? É onde a nossa taxa tá bem alta. Vamos ver as maiores taxas aqui, galera. De onde a gente tem empréstimos, né? França. Reino Unido. A galera lá costuma gostar da gente. Vamos ver se a gente consegue alguma coisa aqui. No Brasil. Será que eu consigo diminuir a minha taxa de juros aqui? De fato, eu consigo, na real. Onde mais? Na Índia. Talvez valesse a pena. Vamos tentar negociar essas taxas de juros aqui por juros melhores. Não sei se de fato a gente vai conseguir. Mas não custa tentar, né? No Japão. Eu já marquei a reunião. Ainda não, né? Perfeito. Marca no Japão aí também. Quem sabe a gente consiga alguma coisa aqui, né? Nossa. Nosso rating atual não tá nos melhores. Mas de repente a gente consegue diminuir essas taxas. Aí seria maravilhoso. Isso. Ajudaria demais na dívida. E galera, uma coisa me preocupa. Porque a inflação começou a dar uma segurada aqui nessa linha que ela tá. Nesse momento ela tá em 3.16. Aparentemente ela sentou ali. O que significa que talvez a gente tenha que subir a taxa de juros. Subir a taxa de juros significa um custo no orçamento, tá? Mas a gente vai subir. A gente vai tentar acompanhar. Porque eu quero sempre que a inflação dê uma caída ainda. 3% ainda dá pra cair um pouquinho mais. Champanhezinha. Legal. Você tá radiante. Beleza. A paisagens lá é legal. Beleza. É nóis. Vamos negociar agora a nossa taxa de juros. Vamos diminuir aqui pra... Que tal... Eu sinceramente... Eu não tenho a mínima ideia, galera. Vamos diminuir aqui pra 8%. O que você acha? Sugere aí. O cara realmente não gostou, né? Beleza. É nóis. Valeu. Reuniãozinha com o credor aqui da Inglaterra. Não quis um... Um café. Eu deveria imaginar. Ele é da Inglaterra. Obviamente ele vai querer chá. Champanhezinha. Boa. Você tá radiante. Beleza. É nóis. Seu país é muito bonito. Tamo junto. Taxa de emissão. Diminui aqui um pouquinho, cara. Diminui meio por cento aí. Será que a gente consegue? Meio por cento? Ok. Meio por cento. Já é alguma coisa, né? Ok. Hora do cara da Índia. Cafézinho. Obviamente não. Champanhe. Beleza. Tá radiante. Beleza. Seu país é legal. Muito bom. Emissão de dívida. Tira esse 84 aqui. Vamos baixar pra 9. O que você acha? É nóis. Thank you very much. Japone. Vamos conversar com a galera. Cafézinho. É nóis. Champanhe. Beleza. Radiante. Tranquilo. Seu país é legal. Bom demais. Taxa de dívida. Vamos ser um pouquinho mais agressivo com esse cara? Vamos tentar diminuir aqui. 6.6. Só pra não virar o número. Vocês sabem do que, hein? Boa. Pronto. Quase um por cento com esse cara. É nóis. O que que tá rolando? Receio dos Estados possivelmente o que? Ah, desmantelamos? Vamos lá. É nóis. Pera. Muita coisa aconteceu. Vamos lá. Primeiramente você, ministro da energia. Vamos ver o ar. Nosso cientista desenvolveram um processo de captura de CO2. Desmoveando diretamente a atmosfera. Legal. Aqui que eu coloquei. Processo de captura. Perfeito. É nóis. Crescimento de 4,29% em frente a estimativa de 1,11%. Beleza. Crescemos bastante. Índice de emprego trimestral. Taxa de desemprego caiu pra 10%. Então, boa. Boa. Significa, né? Nós estamos gerando emprego. As coisas estão começando a melhorar aqui dentro da nação. Boa. Ok. O que que tá rolando? Reforma aprovada. Boa. Então, a gente estatizou um monte de coisa, né, galera? Muito legal, né? O quê? Manifestação contra a política, ok? O que que tá rolando aqui? Morte do serviço público. Não, fica tranquilo. Eu tenho um plano. O que que a gente vai fazer agora, galera? Aqui na parte de indústria, principalmente, teve vários lugares ali que eu dei uma estatizada. E agora a gente vai colocar grana nesse lugar. Por exemplo, biotecnologia é uma. Vamos subsidiar aqui. Vamos colocar aqui... Cara, é biotecnologia, né? Vamos colocar 100 milhões nela, tá? Pra ela dar uma bombada. Aqui na produção de caça, vamos subsidiar aqui também com 100 milhões, tá? Dar uma bombada aí. E o que mais que tinha aqui? Vamos ver. Parte de pneus. Vamos subsidiar aqui. 100 bilhões também. 100 bilhões, perdão. Perfeito. E, obviamente, o mais importante, a área mais importante aqui, a área de videogames. Aqui a gente vai dar 200 milhões porque sim, né, galera? Simplesmente porque sim. Então, perfeito. Dinheiro dado lá. Se eu conseguir fechar aqui. Pronto. Consegui. E agora eu vou na parte de serviços aqui, porque tinha outra coisa aqui também, né, galera? Aqui na parte de serviços, cadê? Não tinha um lugar aqui que a gente estatizou? Não tinha? What? Não? A gente não estatizou propaganda? Não? Tudo bem. De qualquer forma, a gente vai subsidiar isso aqui. A gente vai dar 50 milhões pra esse negócio começar lá. Boa. Feriado religioso. Vamos aparecer, aparecer. Vamos ver se a galera gosta. Ok? Indústrias e finanças, né? A galera tá começando a entender aqui o que a gente tava tentando fazer. Justamente dar uma investida aqui no nosso setor. Agora a nossa receita tá começando a subir. Gasto público tá começando a ceder, né? Boa. Criação do novo ambicioso programa espacial. Não é com nós. Ok, galera. Começou a aparecer gente aqui no Brasil, né? Começou a aparecer. Nossa linha nem tá aparecendo aqui, o que é maravilhoso. Já tem muita morte lá na Itália. Algumas mortes na Espanha também. Nós estamos construindo um hospital temporário. As coisas estão começando a acontecer. Política de teste. Nós começamos... Vamos começar com pessoas... Pera aí. Eu tenho testes suficientes, né? Nunca sei. Vamos olhar aqui. Eu tenho... Uau. Eu tenho 349 bilhões de testes. Acho que eu fiz um estoque meio exagerado, né? Talvez eu tenha feito um estoque um pouco exagerado. Mas vamos fazer em pessoas com sintomas. Os seus amigos, os seus familiares. Em todo o país. Só vai. A gente tem teste pra isso. Vamos olhar aqui. Máscaras protetoras. Como é que tá? A gente tem bastante aqui também. Como é que tá a nossa política? Uso de máscara e proteção em locais de população. Todo o país. Beleza. Perfeito. E as máscaras cirúrgicas. Como é que tá aqui? Estoque atual é muitos milhões. Ok. Tamo junto. E como é que tá essa política aqui? Tá pra galera médica pra cima. Tranquilo. Então fechou. Não tem muito o que fazer aqui. Talvez o Covid não impacte tanto assim. Talvez eu tenha exagerado nas nossas compras, galera. Desde lá são sobre testes. O que que rolou? A parte em vigor a partir de hoje. Ok. E galera. Hora de fazer mais uma reformazinha nos impostos aqui. Tá? Eu vou mexer ali mais um pouquinho. A gente vai tentar. Nós vamos tentar arrecadar mais um pouquinho. Vamos ver o que que rola aqui. Galera. Eu vou fazer mais um reajuste aqui. Na parte orçamentária da saúde. Tá? Economia de 4.3 bilhões aqui. Eu acho que por enquanto é isso. Provavelmente a minha aprovação vai diminuir aqui um pouquinho. Nós não realocamos tanto dinheiro assim. Vamos ver o que que vai rolar. Não foi tanto. 1% só. Tranquilo. E agora nós vamos aqui na parte da educação. Eu vou fazer uma realocação aqui de recursos também. Vou fazer mais uma realocação de recursos aqui na parte da educação. Primeiro isso aqui. Economia de 10 bilhões. Ainda não é uma realocação bem decente. Vamos fazer isso aqui. Pum. Perfeito. E aqui na parte salários. Vamos tentar colocar bastante dinheiro aqui. Não. Não dá. Na formação técnica ainda não dá. Vamos colocar mais um pouquinho aqui. Mais um pouquinho aqui. Então mais um pouquinho. Na educação em geral não. Mais formação científica. Um pouquinho mais também. Vamos tirar um daqui. E perfeito. Isso aqui vai ser um custo de... Uou. É muita coisa ainda. Pronto. Vamos fazer isso aqui. Custo disso aqui. A gente economiza ali mais ou menos. Uns... Seis... Seis milhões. Seis bilhões na verdade. Isso aqui eu vou tentar aumentar um pouquinho o pessoal. Né. O gasto não é tão grande assim. E vale a pena. 1.8 aqui. Vamos tentar aumentar a quantidade de pessoas aqui. Trabalhando nessa área. Perfeito. Assim como na parte da saúde. Eu vou fazer a mesma coisa também que eu ainda não tinha feito. Né. A gente vai tentar aumentar esse número. Aqui. Uou. Praticamente não aumenta nada. Vou colocar meio bilhão aqui pelo menos. Perfeito. Ok. Pronto. Isso aqui já é um bom reajuste. Vamos ver o que a galera vai achar. Foi uma bela mexida. E depois disso nós vamos para a parte dos impostos. Mas primeiro eu quero ver a reação da galera aqui. O que que tá rolando? O que você tá falando aí? Agente de classificação. Chapéu de burro. É nóis. Parece bom que ele me chamou ali. Parece bom. Ok. Né. Aproximamos mais um pouco aqui. A galera gostou do meu reajuste. A galera gostou bastante aqui da minha relocação de recursos. Tem mais de 16%. Fico feliz com isso. E agora eu fico um pouquinho mais tranquilo também para mexer nos impostos. Galera. Vamos dar uma olhada aqui. E galera. A primeira coisa que nós vamos mexer é mexer no imposto sobre o valor agregado. 4,6 bilhões aqui. É bom lembrar desse número. Isso aqui vai ser uma nova reforma. Isso aqui vai ser a reforma tributária 2. Vamos confirmar aqui. Vamos adicionar isso aqui. Vamos criar essa reforma. Lembrando que a galera não gosta exatamente dessa reforma. Bom. Na verdade gosta. Então tá tranquilo. Vamos fazer essa reforma aí. Tem custo pra gente. Vamos mexer no impostito de renda. Vamos subir isso aqui para 37. Cara, eu vou subir para 35 primeiro. Isso aqui para 22. Isso aqui para 9 talvez. Não. Vamos ficar no 8,5 aqui. Pronto. Aliás, não vamos mexer na parte de baixo de novo. Isso aqui já abate o tanto que nós gastamos no IVA. Então tranquilo. Reforma tributária aqui. Deixa eu ver a pesquisa disso aqui. O que a galera acha. A galera não gosta. O pessoal vota a favor. Então adiciona isso aqui a reforma. Mais uma vez. Grandes fortunas, né galera. A gente precisa de um pouquinho disso aqui. Vamos fazer uma economia aqui. Vamos subir mais 0,3. Vamos colocar na reforma aqui também. Vamos ver se... O que o parlamento acha. O parlamento vota tranquilamente. Isso aí. Então reforma tributária. Por favor. Tranquilo. Mais uma vez aqui. Imposto sobre herança também na reforma tributária. Adiciona aí. Ponto. Isso aqui são os principais, né galera. Vamos ver se a gente vai mexer em mais alguma coisa. Vou diminuir um pouquinho aqui o imposto sobre faturamento. Não faz sentido. Tributária. Só vai adicionar a reforma. Deixa eu ver aqui uma coisa. O que vocês acham. Eles adoram, né. Adiciona aí. Vamos tirar um pouquinho do imposto sobre a passagem aérea aqui também. Isso aqui faz sentido. Não vou mexer, mas... Talvez imposto sobre a arma de fogo. A gente aumente aqui um pouquinho. No geral, a população não gosta muito disso. Aqui elas nem se importam. Então coloca na reforma tributária também. Adiciona a reforma. E deixa agora ser votado, né galera. Vamos ver o que vai rolar. Lei do salário mínimo. Ainda não começou a retirada. É portanto oficial. Perfeito. Gente... Ah, isso prejudicou bastante, né. Mas é porque o negócio não estava sendo votado nunca, galera. Por isso que eu tirei. Para mim que tinha sido bugado, tá. Mas aparentemente não bugou não. Vamos ver o que que rola aqui. Galera, a nossa próxima reforma. Aquela reforma tributária gigantesca. Ela vai ser terminada de votar no dia 12 do 5. Então agora vamos esperar que até o dia 12 do 5 veja o que acontece. Quer consumidores? Grupo de defesa dos consumidores. É nóis. O que que tá rolando? Raiva. É nóis. Galera, não gostou, né. Do meu movimento aqui. Vamos ver se a gente consegue fazer melhor. Uou. Epidemia. Coronavírus. A marca de mil mortes foi superada. Isso aqui não é o ideal, né. Por que a galera tá morrendo? Pera aí, pô. A gente tava indo bem, eu achei. Tava não? Mamãe problemática. Ok. Nós. O que que tá rolando aqui? Mil mortes. Eu realmente não queria chegar nisso. Não sei por que que nós chegamos nisso. É horrível nós termos chegado nisso. Vamos ver o que que eu posso fazer. Eu consigo construir mais um hospital do exército. Vamos ver se a gente consegue posicionar. Eu posicionei um aqui, salvo engano, né. Vamos posicionar um aqui também, que tem bastante concentração de gente. Posiciono uma aí. Perfeito. Constrói lá. Política de teste. Eu realmente acho que tá tranquilo. Vamos até olhar isso aqui. Vamos até olhar. Eu tenho um teste suficiente? Tá diminuindo, né. Tem bastante teste ainda, eu acho. Máscaras cirúrgicas. Como é que tá? Tá bem. Tamo indo bem. O que mais? Protetoras. Tá bem. Tamo indo bem, né. A quantidade aqui necessária em duas semanas. Eu não sei se isso aqui tá em milhões. Eu espero que não esteja. Mas se tiver 10 milhões de máscaras, né. Mas ainda dá pra passar um tempo. Tem pelo menos ali 32 meses de máscara, né. Vamos ver, galera. Tá. Muita coisa aconteceu aqui. Antes de ver, o que que diminuiu tanto assim? Foi o maior Covid. É, foi o cancelamento da lei mesmo, ok. O que que tá rolando? Bom trabalho. O cara da agência veio cá e fez. Gostou? Esse cara aqui não gostou. Esse cara aqui também não gostou. Uma queda de performance para nós. O que? Senhor presidente, por causa da nossa capacidade produtiva limitada. Estamos lutando pra conseguir atender a demanda por eletricidade. Pera. Tem uma coisa errada aqui. Porque, em teoria, o Brasil é um enorme produtor de eletricidade. Vamos até olhar aqui, galera. Como é que tá isso aqui? Clica aqui. Demanda nacional é 378. Capacidade de produção de eletricidade é 395. Então, qual o problema? Balanço de importação e exportação. Nós não temos o déficit elétrico. Realmente não entendo. Em teoria, nós temos muito mais produção do que nós estamos gastando. Não faz muito sentido. Mas tudo bem. Galera, a inflação começou a descer de novo. Tá vendo? Maravilhoso. Eu poderia mexer na taxa de juros de novo. Vamos diminuir ela aqui um pouquinho. Talvez isso aqui nos ajude. E aqui na parte da dívida, estamos melhores classificados ainda, né, galera? Não tá ruim, não. Como é que tá o empréstimo aqui? Vocês reduziram. Legal. Vamos nos Estados Unidos. Vamos marcar com o nosso amigo aqui dos Estados Unidos. E tentar uma bela redução de taxa aqui. Isso aqui vai ajudar a gente. Ele tá com 7%, né? Quem sabe a gente consegue descer pra 6. Ele já dá uma bela ajuda. Vamos marcar com o cara da França de novo. Quem sabe agora a gente convença ele, né? A gente fala, não, a gente tá indo bem. Fica tranquilo. Adaptação de unidades de intensivo frente à disseminação da pandemia, ok? Teremos mais o quê? Informações em breve, tá bom. Nosso amigo que chegou. Cafézinho? É nóis. Champanhe? Tranquilo? Tá radiante? Beleza? Adoro seu país? Tamo junto. Negociar a taxa de juros. Diminui aqui. Vamos ver se a gente consegue, galera. Em quase 1% aqui, tá? Vamos pra 6.8 aqui. Vamos ver se ele aceita. Beleza. Já é alguma coisa. Já diminuiu um pouquinho. Já ajuda a gente nas finanças. Opa! Pera aí. Senhor presidente, nossos laboratórios aperfeiçoaram o novo biomaterial plástico biodegradável. Ok? 100% biodegradável. Não fomos os primeiros. Então aceita aí. Vamos fazer grana. É nóis. Espionagem deu uma atrapalhada ali, mas as finanças melhoraram bastante, né? Perfeito. Hoje nos Estados Unidos tivemos agentes presos lá. Isso não é legal. Mas, galera. Estamos aproximando aqui, né? Nosso déficit aqui. Nossa balança. Já tá ali em 73 bilhões só, né? Só. Mas isso aqui já foi mais de 100. Então a gente tá conseguindo, né? Chegar no que seria um ponto ótimo. O que que tá rolando? Ah, fala sério. Porra, meu. Porra. 2 bilhões já de dano sofrido em dois dias. Ai, adoro. Ataque cibernético, assim, numa belíssima hora, né? Yay! Opa! Reforma tributária. Aprovadíssima. Né? Aprovada. Vamos ver o que a galera tá falando. Dando exemplo. É nóis. Vem cá. Fala comigo aqui. Vamos falar de mim em público. Tomara que você tenha um grande alcance. Tamo junto. Você aumenta o número de leitos de tratamento intensivo em 30%. Aumenta o número de leitos de tratamento. Boa. Boa. Ataque cibernético. Não foi legal, né? O que que rolou aqui? Nada, né? Ok. Ah, de novo? É outro? Porra, não é outro. Mas é o mesmo. 4 bilhões aqui já. Ah, adoro. Arrastamos a organização criminosa nesse país. Ok. Mas e aí? A economia tá indo pro espaço aqui nessa brincadeira, né? Pior que a gente tá até subindo aqui, diminuindo os gastos e subindo o nosso ganho. Cara, pelo amor de Deus, alguém para esses caras. É um bilhão por dia. E aí, moça? Cafezinho? Champanhe? Encantadora? Ah, adorei sua última participação. Fala bem de mim em público. Beleza. Ah, feliz sem o meu partido. É nóis. Pronto. Thank you very much. Quem é você? Pedido de reunião? Vamos aceitar o cara que ia reunir comigo. Então a gente reúne com ele. O que você tá falando? PEC de alguma coisa? O que foi? Qual votação não passou? Pera. Qual votação não passou? Foi a dos impostos? Não, os impostos. Passou. Definitivamente passou. Então o que que não passou? O que que tava aprovando também, galera? Tenho uma mínima ideia. Bom, hora de encerrar esse episódio. O desastre tá acontecendo aqui. Já tem 5.5 bilhões aqui. Gastos nesse fucking desastre. Porque, obviamente, né? O jogo não tem que sacanear mais. Tá no meio da pandemia. Tentando regular sua balança. Balança de gastos ali públicos, né? O que que acontece? Ataque cibernético pra melhorar. Pra dar aquela apimentada. Galera, eu vou encerrar. Mais que pra vocês comigo. Aquele abraço do ar. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.